Eu buscava uma coisa diferente na minha vida e, bom, essa diferença eu encontrei aqui na Espanha. Uma internacionalização dentro dos meus estudos. E um dos que tinham uma proposta mais relevante, que me chamava mais atenção, era o seu. Então, eles me deram a estrutura que eu precisava para chegar aqui na Espanha. E isso foi um diferencial muito grande, um diferencial que me ajudou na minha decisão e que me acompanhou até o dia que eu cheguei aqui. A universidade faz tudo por você. Você não tem que se preocupar com a parte burocrática. Você tem que se preocupar com os seus estudos e com a sua adaptação dentro da cidade, dentro do país. Eu me sinto muito confortável, me sinto muito bem aqui, graças a esse apoio do seu. Sim, o seu, ele cumpriu muito mais do que eu esperava. Ele passou a ser a minha casa. Meu futuro profissional, eu vejo ele como futuro mediador de conflitos internacionais nas Nações Unidas. É um sonho difícil, mas para mim o mais difícil foi chegar aqui. E agora é tudo uma questão de detalhe. Então, acredito que com o apoio do seu e com o meu esforço, eu vou conseguir alcançar isso. Basicamente, o seu, ele vai te dar uma vida diferente. Faz com que você se sinta não dentro de uma universidade, porém dentro de um mundo.